Item 21, processo 48.501, dígito 1997, dígito 9. Revogação da autorização da UTE Charqueados, otorgada a Tractibel Energia S.A., localizada no município de Charqueados, no estado do Rio Grande do Sul. Decretor relator, doutor José José Rosa, informa que há pedido de sustentação local. A Tractibel Energia é detentora da otorgada para explorar a UTE Charqueados, com 36 megawatts de potência instalada, sob o regime de produção independente de energia, localizada no município de Charqueados, no estado do Rio Grande do Sul, em conformidade à resolução 304.98. Em 12 de maio de 16, a Tractibel solicitou a revogação da otorgada a partir de 31 de agosto de 2016, após manifestação do NS e da superintendência. E regulação do serviço de geração, a superintendência de concessão e reautorização de geração concluiu que a solicitação de revogação da otorgada pode ser acatada, porém, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2017, conforme consta da nota técnica 401 de 2016. Em 15 de junho de 2016, o assunto foi amedistribuído por sorteio é o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Rafael Dávila, representante da Tractibel. Boa tarde, senhores diretores, Dr. Elvio. O caso tem a ver, conforme já reportado, com o pedido de revogação apresentado pela Tractibel Energia, da usina termoelétrica de Charqueadas. A autorização, é bom deixar claro, é para produção independente de energia, e não se trata de usina com um contrato no ambiente regulado. A autorização, no caso, permite a requisição de revogação a pedido do agente. A gente tem, então, o direito de solicitar a revogação. A Tractibel requereu a revogação, conforme reportado, para início a partir de setembro de 2016. A ECG, em nota técnica, baseada em nota técnica também da SRG, deferiu o pedido, mas impôs como condição adicional, vamos chamar assim, que ela, ao invés de ocorrer a partir de 31 de agosto, ocorresse a partir de janeiro de 2017. A questão, portanto, olhando ela de uma maneira mais limitada, tem a ver com o prazo de quatro meses, entre setembro de 2016 e janeiro, dezembro, no caso, final de dezembro de 2016. Olhando a questão de forma mais ampla, e aí eu gostaria de chamar a atenção da Procuradoria, ela tem a ver com o direito de se pedir e a aprovação de uma revogação de autorização, e para isso existe, vale a referência, um parecer da Procuradoria de número 87, de 2011, tratando de uma usina termoelétrica, que é a UTE Vacaria, Açúcar e Álcool, em que se discutiu questão muito próxima a essa, e na época a Procuradoria definiu que o pedido era possível sem posição de condição. Vale a referência, vale a referência, aliás, até vale porque é do senhor, doutor Eduardo, o senhor assinou esse parecer, essa é a graça aqui, mas ele é referente, ele é útil, ele é útil, porque nesse caso, essa usina termoelétrica, ela tinha inclusive restrições com o sistema, existiam encargos de conexão que foram discutidos, foram trazidos à discussão, e na época se concluiu, por meio desse parecer, que a usina poderia, então, ter a sua autorização revogada, independentemente de qualquer outra questão. A questão aqui é particularmente relevante, e a primeira pergunta que, dito isso, deveria ser feita é, por que a Tractebel quer revogar essa autorização? A Tractebel, como se sabe, é um agente gerador, produção independente, tem autorizações, tem concessões, o objetivo não é diminuir o parque, muito pelo contrário, a Tractebel é conhecida, e tem um grande sucesso nisso, em aumentar a capacidade de fazer investimentos. A questão é que essa usina em particular, ela é uma usina de praticamente 60 anos, antiga, uma operação muito difícil, um baixo índice de eficiência, e hoje, essa operação ficou inviável. Antes de qualquer discussão, nesses últimos anos, e isso é importante ser dito, a Tractebel tentou, de todas as formas, e isso é registrado, isso é fácil de ser comprovado, fez inúmeros investimentos, para tentar viabilizar a operação da usina, e isso antes da resolução, que é relevante para o caso, 500 de 2012. A resolução que é de 2012, muito antes disso, ainda na década passada, Tractebel fez mais de 100 milhões de investimentos na usina, e tentou, a toda custa, implantar um projeto para que ela fosse viável. Não obstante isso, a operação dela não é viável. E com a implantação, com a instituição da resolução 500, a situação se tornou um pouco mais grave. A resolução 500 de 2012, vale lembrar, ela trata de algumas condições, critérios, para que os agentes possam ter direito ao reembolso de CDE. No caso específico da UTE Charqueadas, ela deveria, para fazer direito ao reembolso da CDE sem glosa, ela deveria alcançar um índice de eficiência, que muito provavelmente ela nunca teve na vida dela, nem quando ela foi inaugurada há 60 anos atrás. Isso fez com que a Tractebel, pelas formas legítimas de atuação perante a agência, questionasse o ponto, a Tractebel atuou na audiência pública, a Tractebel, em várias outras oportunidades, trouxe a discussão. E, quando a resolução foi finalmente editada, isso é importante ser destacado, tendo sido mantida a condição de eficiência para que a UTE pudesse, então, fazer jus à CDE, a Tractebel se viu obrigada a tentar, no mínimo, fazer um ajuste na potência da usina. No caso, a Tractebel teve que reduzir a metade a potência da usina, para que, se qualificando num outro critério da mesma resolução 500, ela pudesse fazer com que a glosa deixasse de ser 37% e passasse a ser 25%. Veja, a tentativa não era eliminar a glosa. A tentativa era reduzi-la de 37% para 25%. Infelizmente, ainda que a redução de potência tenha sido aprovada, a glosa permanece, até hoje, em 37%. Esse cenário, olhando na forma completa, ele é grave. Ele é grave porque a uma usina, que pela propriedade e pela dificuldade de operação, já seria em si inviável antes da resolução 500, ela se torna particularmente inviável após a resolução 500. E mesmo após a resolução 500, e mesmo após todos os investimentos feitos, a tentativa de se adaptar à resolução, infelizmente, não foi aprovada. E, até hoje, como eu disse, ao invés de receber a glosa de 25%, está recebendo a glosa de 37%. Tudo isso fez, finalmente, com que a TractaBel não tivesse opção e pedisse a revogação da autorização. Os argumentos apresentados, pelo menos até esse momento, para que a revogação não acontecesse na data solicitada pela ANEL. Um argumento, Sobretudo, um argumento, o de que a UTE Charqueadas já estaria habilitada para receber a CDE, já estaria, portanto, na programação do ano, já teria, em 2016, usufruído de CDE. Então, por conta disso, como em 2016 já houve fruição de CDE, ela deveria permanecer em operação por todo o período até dezembro. Com todo respeito, a gente diverge do entendimento. O fato de fato já ter havido uso de CDE em meses anteriores, é importante deixar claro, se trata de reembolso, se trata de operações anteriores, e não crédito que a usina possa ter contra a conta CDE. O fato, portanto, de sim, em algum momento, em 2016, ter havido reembolsos de CDE, não significa, muito pelo contrário, que a usina devesse permanecer em operação pelo resto do ano. Seria um pouco diferente se, de fato, a usina tivesse crédito, aliás, desculpe, tivesse débito contra a CDE. Se a conta fosse credora da usina, e, portanto, ela devesse continuar em operação para poder valer o reembolso. Não é o caso. Dito isso, a pergunta que fica aí, de novo, a referência do parecer irrelevante, parecer 87 de 2011, questão conceitual que se coloca. O agente tem direito a pedir a revogação. Isso é um fato, ninguém discute, a própria SCG considera isso como aceitável. A questão é, por que não em agosto, por que em dezembro, por que não em setembro, por que em dezembro? Haveria interesse público? Essa é uma questão relevante. O agente estaria sujeito a interesse público determinado pela ANEL para que continuasse em operação? Por mais interessante que seja, é uma questão discutível. É uma produção independente, uma autorização, o agente age por conta e risco, e é, no mínimo, questionável se alguém poderia obrigar, nesse caso, pelo menos, a Tractebel manter em operação um ativo que dá prejuízo. Mas, ainda que não fosse isso, e ainda que pudesse haver a discussão do interesse público, quais as precauções que poderiam ter sido tomadas? A principal é entender o quão relevante o ativo é para o sistema como um todo. Essa investigação foi feita. O ONS foi questionado e o ONS respondeu, categoricamente, que a usina não era relevante para o sistema. Em outras palavras, a usina poderia ser desligada e, em vários quesitos, todos os quesitos a que o ONS se deu o trabalho de investigar internamente, se chegou à conclusão de que a usina não era relevante. Qual fica, por outro lado, a discussão quando se fala de interesse público? Por que a usina usufruiu de CDE ao longo do ano? Ela deveria continuar usufruindo até o fim do ano, ainda que na lógica atual com a glosa de 37%. Pergunta que se coloca quando se trata, então, de interesse público. Qual é o maior interesse público em jogo aqui, nesse momento? A decisão da forma como está sendo trabalhada, ela levaria a Tractebel a ser obrigada a manter a operação homosina que dá prejuízo, perda para a Tractebel. E obrigaria o contribuinte a continuar subsidiando, ainda que com a glosa de 37%, uma usina ineficiente. Talvez a melhor forma de olhar interesse público aqui seja a inversa. Muito melhor para o consumidor, muito melhor para o contribuinte, seria, sim, a usina ser desligada o mais rápido possível e aí a data da Tractebel. Concluindo, os pedidos que a Tractebel faz aqui, praticamente alternativos, são para que essa diretoria considere o pedido tal como formulado pela Tractebel para que seja revogada a autorização a partir de setembro de 16, sem imposição de prazo adicional algum, ou, caso, por algum motivo que nós estamos levantando só por argumentação, a Anel entenda que haveria algum interesse público em manter a usina ligada até dezembro, que a glosa de 37% fosse reduzida para no mínimo os 25% que a Tractebel teria direito, de forma retroativa a partir de janeiro, eis que devido, e, em segundo lugar, e ainda que conceitualmente, conclua, por favor, que a agência levantasse a discussão sobre até que ponto poderia impor um custo como esse, porque é uma perda por quatro meses para um agente. Muito obrigado. Bom, apesar da citação do parecer 87-2011, pelo que foi relatado aqui, não é uma questão idêntica, porque tem particularidades nessa usina que não são as mesmas da UTE Vacaria, que é a de açúcar e álcool. Então, é outra discussão, tem aqui a questão de reembolso do CDE. A Procuradoria não teve oportunidade de se pronunciar nesse caso, então, assim, ficaria difícil a gente dar um parecer conclusivo a respeito desse caso, mas eu acho que, pelo que foi relatado, a questão é mais de oportunidade e conveniência de quando vai ser dada a revogação da autorização, porque o direito não foi negado, que agora o que está se discutindo é quando que ele vai produzir efeito. Então, sendo assim, a Procuradoria se pronuncia pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria. Então, conforme será demonstrado a seguir, a recomendação da SCG respaldada na manifestação da RG merece ser acolhida. Então, vejamos. A UTEA Charqueda é beneficiária do subsídio da CDE instituído por meio da Lei 10.4.3.8.2002 em virtude de utilizar carvão mineral nacional como combustível. E, conforme bem salientou a SCG, o subsídio da CDE em empreendimentos que utilizem carvão mineral nacional objetivo é preservar a atual produção desse combustível e toda a cadeia que envolve sua produção. Com o objetivo de aumentar a eficiência dos empreendimentos que percebem essa subvenção, a ANEL instituiu a resolução normativa 500 lá em 2012 e por meio da qual foram estabelecidos critérios de eficiência para reembolso dos custos desses combustíveis que passaram a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2016. A UTEA Charqueda está em operação desde 1962 e seu projeto tem eficiência aproximada de 20%, percentual que não é suficiente para a obtenção de 100% do reembolso do custo do carvão mineral. E, nos termos da resolução 500, o limite mínimo de eficiência para usina de carvão mineral nacional de até 50 MW, que é o caso, era de 25%. Valendo desse percentual, o reembolso seria de 82%. Segundo a Tractebel, a revogação pretendida a partir de 31 de 8 de 16 se deve ao insucesso das tentativas de equacionamento dos condicionantes decorrendo da resolução 500 e à idade avançada dos equipamentos que comprometem o atendimento ao pleno e contínuo dos condicionantes técnicos regulatórios. De acordo com o INES, a ausência da UTEA não provocaria problemas de estabilidade de tensão e de carregamento na região de influência da usina. No entanto, em conformidade com as informações constantes dos áudios da sua geração de referência, o valor de 27,2 MW foi utilizado na composição da programação mensal e do planejamento plurianual da oferta energética da região e respectivo sistema. Assim, a interrupção súbita desse fornecimento comprometeria toda a cadeia de planejamento estabelecido, cujo impacto poderá ser maior se combinado com o eventual período hidrológico desfavorável na região sul no segundo semestre deste ano. Ademais, a contratação da compra mínima de carvão com reembolso pela CDE foi motivada pela preservação da produção da indústria produtora de carvão mineral. Assim, não é razoável que a Tractibel na condição de beneficiar do reembolso dos custos de combustível da UTEA charqueada e tendo usufruído desses recursos ao longo do ano, deixe de cumprir a previsão de compra mínima para 2017 em desfavor ao fornecedor de carvão mineral, ainda mais, considerando que ao final de 2015, por ocasião do seu pedido de redução de potência da usina, a Tractibel declarou que a compra mínima de carvão não seria afetada. E se isso não bastasse, como a UTEA vem sendo considerada no horizonte operativo de cinco anos no modelo matemático de formação de preço, a saída prematura da usina poderia também provocar volatilidade indesejável no PLD. Diante desses fatos, não há dúvida que o desligamento definitivo da UTEA Charqueadas pode ser efetuado, mas somente a partir de 1º de janeiro de 2017. Afinal, faça-se necessário conferir presidibilidade sobre a programação e o planejamento energético setorial, além de garantir o compromisso de compra mínima do carvão firmado para o ano de 2016. Do exposto e com base nos documentos constantes do processo em tela, voto pela emissão de resolução autorizativa anexa com o objetivo de revogar com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017 a resolução 304-98 referente à autorização da UTEA Charqueadas ou otorgada a Tractibel Energia S.A. localizada no município de Charqueado no estado Rio Grande do Sul. Voto ainda por determinar a superintendência de fiscalização do serviço de geração que fiscaliza a utilização do carvão mineral da UTEA Charqueada ao longo da concessão. É o voto. Em discussão? Eu gostaria de fazer alguns registros. Primeiro, a resolução 500, ela foi publicada em 2012 com o objetivo de melhorar a eficiência das usinas térmicas. E, evidentemente, na melhoria da eficiência todo investimento que fosse feito poderia ser considerado e até ela ser prorrogada até alcançar os patamares de eficiência que foram definidos na resolução 500. Evidentemente, tem alguma usina que, em função do seu tempo de vida útil, consequentemente, o investimento não se justificaria e é o caso da charqueada. Na avaliação da Tractibel, o tempo de vida útil da charqueada iria no máximo a 2018. Consequentemente, não se justificaria fazendo um investimento tendo em vista que você tem um tipo de vida útil ou de uma usina de 62 anos. e, nesse sentido, nós tivemos a oportunidade de promover algumas reuniões tanto com a Tractibel quanto com o pessoal da Copelme, que é o fornecedor do combustível, do carbôn mineral. E, evidentemente, havia também uma preocupação social naquele momento, uma vez que, com o desligamento da usina, isso tinha um impacto muito grande no fornecimento do carbôn e se repercutoria na questão social na região das minas. foi feito um esforço muito grande e aí foi, eu diria que foi uma construção coletiva, tanto a ANEL, a ANEL teve um envolvimento muito forte, eu particularmente, o diretor-geral também, e, nesse sentido, encontramos, junto com a Tractibel, junto com a Copem, uma alternativa que era uma alternativa que nós poderíamos simplesmente implantar a Revolução 500 e não seria a ANEL que iria flexibilizar a sua resolução uma vez que ela estava em vigor desde 2012. portanto, existia tempo suficiente para aqueles que entendessem que era importante modernizar as suas usinas que assim o fizessem. E a solução encontrada foi uma solução que eu entendo como uma solução criativa, fruto do esforço de todos que participaram no sentido de encontrar uma solução que atendesse não só a questão da usina, a questão do agente da Tractibel e também da Copem. E a solução encontrada foi no sentido de se, ao reduzir a potência e para isso nós consultamos o ONS nós poderíamos atingir patamares de eficiência menores consequentemente a glosa seja menor. Essa argumentação da Tractibel com relação a glosa procede nós vamos averiguar até porque a Eletrobras tem que cumprir a determinação que nós fizemos. Na hora que a resolução estabelece que deve ser reduzido o valor da glosa se a Eletrobras não está cumprindo ela vai ter que cumprir porque foi uma decisão e evidentemente é simplesmente cumprir o regulamento. Reduziu a potência baixa a eficiência consequentemente tem um novo patamar de glosa. Essa informação da Tractibel é recorrente entendeu? Então é importante que a SFG verifique se a Eletrobras não está cumprindo e por que não está cumprindo o valor da glosa. Então esse é um ponto que a gente coloca na questão que foi levantada aqui na sustentação oral. Portanto uma das preocupações nossas é o seguinte evidentemente que nós não estamos querendo impor nenhum prejuízo à Tractibel. O que nós estamos querendo é que em fevereiro de 2016 nós fizemos nós participamos de um acordo nós participamos não como anuente mas do contrato que foi feito entre a Copem e a Tractibel e nesse contrato ele preservava a CDA de 2016 considerando de janeiro a dezembro de 2016. Portanto naquela oportunidade eu devo supor que a Tractibel deve ter feito a sua avaliação econômica financeira com relação a manter a usina em funcionamento de janeiro até dezembro de 2016 conforme a programação estabelecida e com vista da utilização dos recursos da CDA. Portanto foi uma surpresa também nossa quando nós tomamos conhecimento inicialmente e formalmente de que a usina por uma determinação empresarial estratégica do Boulding lá em Paris ia ser ligada em agosto de 2016. Evidentemente nós tínhamos um contrato no caso Copem com a Tractibel e na nossa suposição é que esse contrato uma vez firmado ele tem que ser cumprido devido ter sido cumprido evidentemente isso é uma questão Tractibel com a Copem não diz respeito a Anel a nossa preocupação é só com relação a questão da utilização de recurso público no caso da CDA. Evidentemente que se nós fizermos uma avaliação conjuntural uma resolução episódica com a avaliação do momento a Tractibel está coberta de razão ela pode estar avaliando que na hora em que a usina a partir de agosto a dezembro causa prejuízo eu não tenho dúvida nenhuma nós não deparamos nas contas não temos nenhuma verificação mas isso é uma fotografia se nós olharmos o filme que é o tempo de concessão da Tractibel da usina charqueada eu me recordo que em 2015 nós estávamos com o PLD a 822 e com o PLD 822 qual foi o prejuízo que a Tractibel teve? Evidentemente nós não estamos querendo aqui impor nenhum prejuízo a Tractibel agora analisar que vai quebrar a Tractibel que vai criar transtorno para a Tractibel se a gente cumprir o contrato de agosto para dezembro realmente essa argumentação não nos justifica portanto eu acho que procede eu concordo com a posição do voto do relator no sentido de que nós não estamos em nenhum momento negando que a Tractibel venha digamos assim a desligar a usina essa foi a posição que o procurador colocou o que nós estamos dizendo aqui é o seguinte a usina deverá ser desligada mas cumprindo o contrato e considerando essa questão de utilização de recurso público da CDE que deva ser desligada a partir de dezembro de 2016 então essa que é a posição dezembro de 2016 janeiro de 2017 portanto essa é uma posição do qual eu concordo com a proposta encaminhada pelo diretor relator eu também tenho essa mesma percepção doutor rei mencionou todas essas tratativas e participei em boa parte delas e aqui não é uma dimensão só da questão da geração de energia elétrica é claro que quando é um empreendimento com uma UTE charqueadas que tem uma de longa data o benefício do subsídio lá da CDE para cobrir parte do carvão como o doutor Reif colocou um período mais largo para olhar e teve toda uma trajetória inclusive de comercialização dessa energia a preço muito mais alto e aí tem também a dimensão do benefício da CDE que não é só olhando a questão da energia elétrica ela tem a dimensão social como foi colocado inclusive da necessidade de preservar lá a questão da produção do carvão e toda a cadeia do carvão então não há dúvida de que como foi colocado na sustentação oral é direito do agente solicitar a revogação da outorga mas se ele depende da doença do órgão regulador é também uma prerrogativa do órgão regulador olhar a conveniência e a oportunidade do momento de fazer isso ninguém vai obrigá-la a permanecer com a usina até pela condição já de de depreciação da própria usina como foi mencionado mas também todo o processo que foi desenhado tanto a previsão da CDE o contrato com o fornecedor do carvão toda a previsibilidade dessa questão todas as tratativas sinalizavam de preservar isso até o final do ano então eu acho que também não pode ser olhado só pelo ele é relevante ele é importante ele certamente está sendo levado em consideração mas não pode ser olhado só pelo ponto de vista do empreendedor de uma política do empreendedor de desligar essa térmica e não poder aguardar até o janeiro de 2017 então eu também concordo com esse encaminhamento de novo ninguém está negando o direito ao pedido da revogação mas é comum pedido de revogação a neoanalisa e vê o momento que é mais apropriado para fazer isso porque ainda que seja uma autorização ainda que seja uma produção por conta e risco não é uma atividade empresarial que o agente tem liberdade plena ele depende da onuência do órgão regulador eu só queria fazer também um comentário nesse último item aqui do dispositivo eu estou juroso e demais diretores eu acho que isso deve ser uma prática para todas as revogações de outorga que tem esse uso do benefício da CDE do subsídio de modo geral até acho que a orientação aqui poderia ser na fase de instrução já fazer essa avaliação de como está a situação dessa benefício da CDE porque tem situações que a gente sabe que inclusive tem um estoque de carvão já pago pela CDE possivelmente não seja o caso aqui e não utilizado então eu acho que agora nesse caso aqui é suficiente esse prazo até o final do ano que para fazer essa verificação eu acho que pode passar a ser uma prática em todas as instruções de revogação de outorga dessa natureza instruir com essa análise da questão da situação do carvão no caso dessas térmicas lá do sul então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu pela missão de resolução autorizativa com o objetivo de revogar com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017 a resolução 304 de 25 de 98 referente a autorização da UTE Charqueadas otorgada Tractibel e NGSA localizado no município de Charqueadas no estado do Rio Grande do Sul também decidiu por orientar por determinar a superintendência de fiscalização do serviço de geração eu acho que com participação também da SFF mas a SFG coordena que fiscaliza a utilização do carvão mineral da UTE Charqueada e faça todo o balanço da situação do uso do carvão nessa UTE com vista a sua revogação eu acho que aqui podia então colocar doutor Jorazo uma orientação que isso seja feito no recurso desse período até 1º de janeiro não é isso? tá ok próximo item e aí Obrigado.